Olá, a palavra de Deus é sempre luz para os nossos passos. E aqui no Salmo 117, versículo 24, o Senhor nos diz no início deste programa, Este é o dia que o Senhor fez, seja para nós dia de alegria e de felicidade. Esta é a missão do programa Encontro com Cristo, trazer para você a alegria e a felicidade de Deus. Jesus, levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Você quer melhorar a sua vida de oração? Você quer entrar no coração de Deus com a oração? Então leia o meu livro Vitória pela Oração, nas melhores livrarias perto de você, e também pelo nosso site encontrocomcristo.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353. Vitória pela oração. São João Bosco diz, Quereis que o Senhor vos dê graças? Visitai-o muitas vezes no Sacrário. Peçamos o Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Paul Claudel foi um famoso escritor francês e diplomata. Na sua juventude, perdeu a fé em Deus. Sua vida foi marcada pelo ambiente sem amor de sua família e pela influência de escritores ateus, isto é, que não acreditavam em Deus. Ele próprio descreve como era nesta época. o seu estado de alma. Vivia, então, na imoralidade, ele diz, e pouco a pouco caí em estado de desespero. Esquecera completamente a religião. Porém, aos 20 anos de idade, por ocasião do Natal, entrou na Basílica de Notre-Dame em Paris. E durante a missa, acontece aquilo que seria impossível. Tem um encontro com Cristo. Ele escreveu sobre este grande dia. Foi então que se deu o acontecimento que ia mudar a minha vida. Acreditei com forte adesão com o bem-estar de todo o meu ser com perfeita convicção. Com certeza, isenta de qualquer dúvida. Quão felizes são aqueles que têm fé. E ele completa. Deus existe. Está aí. É alguém, um ser pessoal, tão pessoal como eu. E ele termina dizendo, Ele me ama. Ele me chama. Meu querido e minha querida, O poder do amor de Jesus presente na Eucaristia, Naquela missa da noite de Natal, Foi capaz de ajudar este homem a libertar-se da sua confusão interior, Como também da sua imoralidade e da falta de fé. Depois de sua conversão, passou a escrever somente obras Que honravam a Deus e glorificavam a sua divina misericórdia. Esta foi a maneira de reparar e agradecer a Deus Toda a bondade manifestada na hora da sua conversão. Este programa deseja ser também para você a oportunidade Para que você experimente este poder de Jesus. Realizando a sua promessa em Apocalipse 21, 5 Eis que eu renovo todas as coisas. Deus quer renovar o seu coração e dar a você a certeza. Ele te ama. E com este amor, Realidades impossíveis acontecerão em sua vida. Você descobrirá um Deus que não está longe, Mas que está junto de você, Pronto a te abençoar, Como agora eu creio que Ele está fazendo. Amém. Veja que promessa maravilhosa de Jesus. Tudo o que pedir diz com fé na oração, Vós o alcançareis. Você deseja que outras pessoas experimentem este poder? Então, nesta semana, torne-se membro da família Encontro com Cristo. E como agradecimento, você receberá este livreto de oração. Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre agora no nosso site encontrocomcristo.com.br Lembre-se, se você deseja que o programa Encontro com Cristo continue no ar, Ajude-nos. E eu peço a você, Que ainda não é colaborador do programa Encontro com Cristo, Torne-se parte da nossa família. É fácil, você ajuda com o quanto você puder. E também, você pode colaborar neste banco. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Muito obrigado a você que está se associando e a você que é fiel colaborador. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que estão tomando remédios ou tem parentes e amigos nesta situação? Vamos pedir que Deus faça com que os remédios sejam eficazes e tragam a saúde. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres entrando em sua capela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora vamos pedir a benção da água para que tomando com os remédios seja fonte de cura para a nossa vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, o teu filho Jesus Cristo prometeu, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus, que esta água receba a benção para se tornar um medicamento espiritual para trazer a saúde para os teus filhos. Amém. Beba um pouco desta água e depois vá tomando com os seus remédios e também dando para os enfermos. Receba agora a benção de Deus com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres derrame a benção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. Vendo tantas pessoas sofrendo, machucadas pela vida, eu escrevi um livro para você, que é uma verdadeira farmácia espiritual com os remédios de Deus. Por que continuar sofrendo? Por que continuar se lamentando se Deus tem os remédios? Eu escrevi o livro Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus, para quem quer parar de sofrer. Você quer parar de sofrer? Então leia o meu livro, Socorro Espiritual, 40 Remédios de Deus, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você. ou ligando das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br Um livro que irá mudar a sua vida. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Inscreva-se